Quando eu montei o time, eu gosto de ir com as peças que a gente fica com a bola, estilo a sete assim, então linhas altas, posse de bola e girando bola, até porque se olhar o jogo de ontem, acho que deu 80% de bola com a Aliança, 20% para o Itati, e o Perim foi na mesma linha, então eu gosto de ficar com a bola, de propor o jogo, de amassar o adversário no campo deles, então vocês vão ver que ontem, claro, foi uma escapada do Itati, que aconteceu o pênalti, uma infelicidade, mas faz parte do jogo, mas esse é o estilo, quando eu busquei as peças aí, eu tenho algumas peças no elenco experiente, como Bagé, Juliano, Cachorro, podia falar de mais ali, sabe tocar bola, sabe gerar bola. Sim, tem qualidade. Tem qualidade no passe, eu não tenho, digamos assim, pessoas que destroem muito, então é mais, é, é, propor o jogo de não sofrer. Sim. Então esse é mais ou menos o estilo que eu busco e eu gosto, né. Tchau.